Aqui eu já passo a palavra, então, imediatamente ao professor Wilson Ramos Filho, nosso amigo Xixo, né, como bem lembrou o professor José Imar. O professor Wilson Ramos Filho, ele dispensa apresentações, todos nós conhecemos, mestre de doutor em Direito aqui pela Universidade Federal, professor na Universidade Federal, pós-doutor na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris e autor de várias obras jurídicas muito conhecidas de todos nós. Então, passo imediatamente a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria poder estar aqui e reencontrar um pouco do que é um pedaço da biografia, né. A nossa discussão que nós estamos tendo hoje aqui é uma discussão sobre o que acontece no mundo do trabalho na Europa, A regulação que existe na Europa, a re-regulação, que não se trata propriamente de uma desregulação, mas de uma regulação de modo diferenciado e precário das relações de trabalho na Europa e os impactos disso para, enfim, a vida humana. A vida humana é aquele continente e pela irradiação que isso traz. E de que forma isso está chegando no dia a dia, de todas as formas, a cada dociado invernal, a cada dociado na revista, a cada programa que se assiste na Globo News, na Globo News, etc., tentando, esses temas estão aí, por meio de todas as discussões sobre as relações de trabalho no mundo contemporâneo. O Zé Mar lembrou de 1990. Em 1990, nós que somos aqui do Curitiba, demos um susto em muitos trabalhados. Conseguimos reunir naquele ano, sobre a batuta da Maria Silva Portora, que está aqui, saindo na primeira fila, então, assessora da CUT Nacional, fizemos o primeiro encontro nacional de advogados e de sindicatos filiados à CUT. E vieram, na época, alguma coisa, com duzentos e poucas pessoas, e foi feito no finalzinho de julho, começo de agosto. Então, pode imaginar o que eram aqueles advogados que vinham do Ceará, da Paraíba, do Acre, do São Luís do Maranhão. Cheguei em Curitiba, naquele fim, me olhei em Curitiba, naquele tempo que tinha o inverno de Curitiba, que, naquele momento, era menos 5, a temperatura. Então, tudo bem, agora é horroroso, tinha uma coisa, uma universidade, eu trabalho, eu ficava lá, então, agora é horroroso. Frio. Frio. O único jeito tinha era o seguinte, tinha os baianos, os nordestinos, com trabalhadores, um pouco de conhaque no bolso, para levantar os nossos debates. Se o debate era exatamente isso, quer dizer, com o papel do sindicato, com o papel da regulação, que estão, mencionando, dispostos a fazer uma regulação de uma forma mais democrática para o direito do trabalho brasileiro. Antes de fazer a provocação, eu vou tentar contextualizar um pouco o que estamos falando. Como o Zé Mar falou, o Zé Mar é um ladrão de fala, uma das coisas que eu vou falar, ele falou. Então, eu tenho que inventar outra coisa aqui agora. Mas, quando ele me perguntou, o que aconteceu na Europa? O Zé Mar disse a mão que a passagem do final dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, como foi o direito europeu, como é que o direito europeu foi se constituindo, e de uma forma muito adissadeira. Todos nós imaginávamos que na Europa estava se construindo o que se chamava a época da Europa social, e que era uma coisa irreversível. A Europa social era um estágio tão avançado da civilização, em que aquilo nunca mais poderia ser colocado em dúvida, e nunca mais poderia ter algum tipo de regressão. E constatamos hoje, sob o lamento, que é aquela irreversibilidade e não ser efetiva. Bem ao contrário, estamos vivendo em um momento absolutamente regressivo, e é sobre esse aspecto que eu vou falar. Mas, eu vou te estressar, por que que na Europa aconteceu isso? Por que que no Brasil não? Nós sempre temos uma certa dificuldade, resulta fácil para a gente imaginar o seguinte, existem dois sistemas, como é o do simulão. Não é o direito aí do saxão, o estado de violência, o britânico, tem outras características e tem o direito regulado em lei, etc., se realiza esse direito que existe no Brasil. Não resulta tão fácil, nós vamos, por que que o direito do trabalho, na família do simulão, seja tão diferente ao conteúdo da regulação. Não dá para fazer uma grande digressão sobre isso, mas, fundamentalmente, o direito do trabalho surge por uma finalidade, por uma função social. Ele surge por uma finalidade de legitimar um determinado modo de produção. O direito do trabalho é um exemplo de contrapartidas que o estado oferece à apropriação, sobre sua jurisdição, para que aceitem viver daquela maneira de existir preconizada pelo modo de produção. E qualquer que seja o critério que se estabeleça, se nós vamos imaginar, a gente chega em uma cena, e vai dizer, é justo viver em um país, ou numa comunidade, em que alguém se atropie de parte do trabalho além, não pague essa parte do trabalho, e, com isso, viva em condições muito melhores do que aquele que venda por esse trabalho, o Marcelo diria, isso é profundamente injusto. Porque, em uma sociedade, dividindo em classes sociais, em que uma das classes, aquela que compra o trabalho, se apropria da mais-valia, no processo de tudo que o trabalho vale, para o trabalhador, para aquele que vende o trabalho, o que nós somos mais de lucro? O que é mais de lucro? É a parte que você não paga do trabalhador. Aquilo que se negocia com o trabalhador, é a mais de lucro. Essa sociedade, que é fundada nisso, se pode ter uma sociedade que tenha, níveis razoáveis de margem de lucro, como a Europa Social estava praticando, ou podemos viver em países que têm uma margem de lucro obscena, como é a margem de lucro no Brasil. Não se imagina que na Europa, se tem um negócio que renda 3% ou 4% de margem de lucro, excelente. No Brasil, se trabalha com mais de lucro, 30%, 35%, 50%, que são margem de lucro obscena, e o que faz com que o nosso Brasil tivesse uma distância entre as classes sociais muito grande. Uma minoria, uma grande registração de renda, e uma enorme maioria que não tinha acesso a essa renda. Essa distância entre as classes sociais vem diminuindo. Ela vem diminuindo, ou alguma medida, depois do término da ditadura, e vai diminuindo, mas, de uma forma, de uma velocidade maior, nos últimos, talvez, 12 ou 15 anos, onde essa massa de distribuição de renda tem sido menos obscena. Mas, ainda assim, nós temos margem de lucro no Brasil que são estratosféricas em comparação com outras realidades sociais. Pois bem, por que que na sua vida de trabalho tem essa função de oferecer contrapartidas para que aceitemos viver numa sociedade que ela é, de princípio, injusta? Esse conjunto de contrapartidas vai depender da correlação de forças que estabelecem nessa sociedade. Naquelas sociedades em que há o questionamento da iniquidade, da injustiça, se o preço é de forma mais evidente, mais enfática, mais contundente, há recolhimento incidente do trabalho, ou seja, a quantidade de contrapartidas será maior. Naquelas sociedades em que não se permite a resistência à iniquidade, as contrapartidas ofertadas são menores. A Europa, verdadeiramente, sempre que a gente analisa o desenvolvimento do Estado Social, você imagina o seguinte, antes existia um liberalismo, o Estado não se metia, depois dos anos 30, depois do final da Segunda Guerra Mundial, teve uma intervenção estatal maior, políticas que iniziam, etc. E aí, o Estado começa a interferir de uma forma mais decidida em economia, oferecendo contrapartidas pela existência naquela sociedade. Pois bem, mas, no governo do mundo e na Europa, o direito do trabalho sofre uma onda renovatória no início de 1970. Por que que no início de 1970 o direito do trabalho se torpe e sofre essa onda renovatória? Tem várias explicações sobre isso, mas, fundamentalmente, a mais importante é, que reflete o dos lutas sociais dos anos 60. As lutas sociais do Tudro Vermelho na Itália, as lutas sociais do Maio de 68 na França, fizeram com que o Estado capitalista europeu tivesse que se relegitimar. Por que que ele precisava se relegitimar? Porque existia um modo de produção concorrente. Existia o ideal de uma sociedade não capitalista que é com várias ideias. Enfim, podemos colocar uma miríada de propostas anti-capitalistas que estavam em discussão nos anos 60, no início de 70, e que questionavam a injustiça de se viver sobre o capitalismo. Para responder a essas críticas anti-capitalistas, anti-sistêmicas e algumas, inclusive, intra-sistêmicas, o Estado capitalista era o ponto de se renova. E se reconhecem direitos aos trabalhadores, dentre os quais estabelece o mais importante, segundo o meu modo de entender, é a organização para o trabalho. Que vai acontecer no Itália, depois da redocumentação na Espanha, vai acontecer na Espanha, nos anos 80, acontece na França, acontece na Alemanha, já tinha, mas há uma onda arrematória, inclusive, maiores incandências para os mecanismos de cogestão do direito alemão, e você tem, portanto, uma renovação, onde o papel dos entidades indicais é constitutivo da ampliação de direitos da classe trabalhadora. A classe trabalhadora com a classe empresarial passa a negociar o conteúdo da regulação. Então, para além da legislação estatal, essa com a qual nós estamos acostumados no Brasil, houve também uma regulação por meio de métodos autoconipositivos por intermédio de contratos coletivos de trabalho. Por que que isso não acontecia no Brasil? Por que que a reformulação não acontecia no Brasil nos anos 70? Porque que o capitalismo precisava ser relegitimado. Aqui que o capitalismo era imposto pela ditadura militar. Aqui que quem estivesse satisfeito com isso, o que que diziam os adeus anos? Ele ou deixou? Aqui o capitalismo era imposto pela ditadura. Aqui o capitalismo não tinha possibilidade de ser questionado. E portanto, havia necessidade de ter uma regulação ótima sobre o direito de trabalho. Muito bem, aconteceu a maior concentração de renda na história brasileira. foi exatamente durante a ditadura militar e durante o período que é memorizado como um milagre econômico. Ali que começa a abrir-se o fosso entre as classes sociais com maior concentração de renda. Como é que vai? Onde que isso vai chegar? Vai chegar que nós chegamos nos anos com a Constituição de 1988 com uma grande euforia, uma grande alegria por derrotar a ditadura militar e não só por espaços de democracia dos direitos civis e políticos, mas também pela possibilidade de resgatar essa dívida histórica que foi essa concentração de renda causada na direita de ditadura militar. Ocorre que nesse momento nós tínhamos uma Constituição que eu tenho chamado de Constituição esquizofrênica, que por um lado afirma o valor do trabalho, por outro lado afirma a ordem da iniciativa. Por um lado afirma a liberdade sindical, por outro lado coloca em limites essa liberdade sindical que impede a liberdade sindical. E nós temos aí dois projetos, dois projetos de porvir que estão dentro da nova Constituição. Você pode fazer uma leitura como o Robertela faz, como outros autores que, enfim, me quero enluminar aqui para não parecer deselegante, para não estar presentes, que fazem uma leitura que enxerga em nossa Constituição uma possibilidade de flexibilização para as relações de trabalho. Outros farão a leitura da Constituição, como o Cláudio nos fez aqui no evento, recentemente, aqui no evento do Tribunal, como o Fachin também fez, que é tentando extrair da Constituição valores que eliminem a interpretação das normas intraconstitucionais. E você vai para fazer essa leitura dizendo que a Constituição brasileira aponta para a igualdade e não para o aprofundamento da desigualdade. Pois bem, nós temos essa Constituição econômica normativa com baixa taxa de efetividade. Mas, de lá para cá, o que aconteceu na Europa é que aquele Estado social, e aí estou caminhando para chegar às comissões e fazer a pergunta que vou fazer ao professor de Anerrego. Aquele direito social, aquela Europa social, aquele direito de trabalho que foi construído lá, nas bases redes sociais, sofre impacto fundamentalmente, vamos chegar mais recente, da crise capitalista de 2008. Antes disso, havia sofrido uma sequencial reforma que tinha o profilamento seguinte. Para criar-se empregos que sejam necessários, é necessário diminuir a proteção e se dentro do trabalho. Ou seja, como se o direito do trabalho fosse ocupado pelo desemprego na Europa. O desemprego servia de alip e de coação. servia de alip para todas as maldades que estavam inseridas nas reformas trabalhistas que diziam o seguinte, trabalhador do primeiro emprego tem uma situação mais precária. Trabalhador com contrato temporário ou provisório ou a prazo determinado tem uma tutela diferenciada em relação ao contrato por prazo indeterminado. Enfim, uma diferença assim discriminatória entre os trabalhadores e servir como álibi para essa discriminação. Servir como equação os estados que não fizerem as reformas trabalhistas ficarão no passado porque aqueles que fizerem mais rapidamente as reformas atrairem investimentos e esses estados terem, por terem mais investimento, maiores possibilidades de gerar empregos. Pois bem, passados 20, 25 anos do início dessas reformas precarizantes, os resultados prometidos não se efetivaram. Bem o contrário. Não se criaram novos empregos porque não tinha como criar emprego mesmo. Diminuir a tutela sobre o trabalho remunerado, sobre o trabalho subordinado, não tem nem razão para imaginar que a gente cria emprego. Isso aumenta para a base de lucro, simplesmente isso. É transferência de renda daquele que vive da venda do nosso trabalho para aquele que compra a força do trabalho. É mera e simples transferência de renda. Aquilo que se pretendia como se declarava estou fazendo essas reformas porque são necessárias para criar empregos não gerou emprego. Deu para o trabalho. Aumentou o desemprego em toda a Europa. Por aumentar o desemprego diminui o dinheiro circulante na economia. Ao diminuir o dinheiro circulante o que acontece com a sociedade econômica? Ao invés dela crescer ela decresce. Como é que você resolve o problema de uma sociedade que não está crescendo? Precisa de gerar consumo. Como é que se não tem salário para gerar consumo? Qual foi a grande ideia que se teve na Europa e nos Estados Unidos? Vamos resolver isso através do crédito. Vamos facilitar o crédito e vamos abrir para se puder todo mundo comprar com o dinheiro do banco. Deu dinheiro. As pessoas não puderam pagar suas contas e vem essa crise aparentemente insuperável do capitalismo europeu e estadunidense. Qual é que criou a crise? a crise é criada pelo próprio modelo instalado na CRIPTAIS que você reduz a massa salarial reduz o poder do sindicato em conseguir salários maiores ao reduzir o dinheiro circulando na economia a diminuição no consumo diminuição na produção aumenta o desemprego novamente. Tenta-se garantir o consumo pelo crédito as pessoas não pagam não tem condições de pagar o próximo que tomaram os bancos começam a quebrar e o que faz o Estado. Toda a ideia dessa regulação europeia baseava-se que o Estado não poderia intervir na economia. Não era isso? O que acontece com a crise? O Estado coloca milhões de euros e intervém na economia dando dinheiro para quem? Para os bancos. Ora, não era para o Estado intervir na economia? No Estado agora ele está colocando bilhões nos bancos ou nas empresas tem maior intervenção econômica do que essa de colocar o dinheiro nas próprias empresas ou nos próprios bancos? Apesar dessa coisa se contradizia a mídia cala-se diante disso e houve isso. Bom, agora o que aconteceram? Os Estados ficaram sem recursos porque colocaram tudo que tinham e o que não tinham para salvar os bancos. quem é que tem que pagar essa conta agora na Europa? A classe trabalhadora novamente. A classe trabalhadora tem que pagar isso através dos chamados recortes sociais. Diminuição nos fundos públicos que vão incidir sobre saúde e educação, reformas na regulação, na aposentadoria das pessoas, diminuição dos direitos dos próprios trabalhadores dizendo que não, é que havia uma generosidade excessiva na Europa, as pessoas pagavam muito dinheiro aqui. Quem é que paga essa conta? O que está acontecendo na Europa é através da classe trabalhadora chamada a pagar a conta do desmando que foi causado pelos próprios capitalistas. E os bancos o que fazem? Receberam seu dinheiro e estão bem felizes da vida e continuam comprando juros. As empresas o que fazem? Continuem tendo as margens de lucro. E isso não joga emprego novamente. E nós estamos de novo dando um amigo nosso, o Antônio Bailos, contou 38 reformas trabalhistas da Espanha dos últimos 20 anos. 38 reformas trabalhistas e não para melhorar. Todas para reduzir os direitos dos trabalhadores. E nós estamos na Espanha hoje, 24% de desemprego, sendo que até 30 anos os em Chile 48%. Um em cada dois jovens até 30 anos estão desempregados na Espanha. Depois de 38, será que não dá para perceber que isso não funcionou? Não é? Normalmente fazer uma autocrítica e dizer o seguinte, sim, isso deu errado. isso deu errado, que essa desregulação, essa re-regulação precarizadora não funciona. Então, a primeira pergunta ao Johnny é, o Johnny é, se a minha memória não me falha, é, naquela época, há 20 anos atrás, era muito próximo da Tisley, advogado.